Salve, salve, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Donnie Cortelletti Stingo, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra 1919, de John dos Passos. Bem, 1919 é o segundo livro da trilogia USA, de John dos Passos. O primeiro livro eu vou deixar aqui nos cards, é o Paralelo 42. Se você ainda não teve a oportunidade de ver o vídeo, dá uma passadinha lá, porque essa aqui é a sequência dele, então muitas informações bastante preciosas estarão lá no primeiro vídeo. É interessante que aqui no canal nós já debatemos em vários e vários vídeos sobre a pós-modernidade, né? Acho que o primeiro livro que eu tratei aqui foi As Origens da Pós-Modernidade, do Perry Anderson, vou deixar aqui nos cards também. Aliás, aproveito para informar que os trechos selecionados dos livros aos quais eu me referenciar, inclusive os livros do John dos Passos, estarão aqui no box de informações. Eu recomendo bastante que deem uma olhadinha lá, porque há trechos muito, muito interessantes, umas perpitas bem, bem preciosas. Esse livro do Perry Anderson, bem como o livro do David Harvey, Condição Pós-Moderna, bem como Modernidade Lígida e outros do Zygmunt Bauman, são livros que tratam desse período histórico, tem uma série de características, não só a ausência de metanarrativas, que caracterizou os tempos históricos pregressos, mas hoje, vamos dizer assim, uma das coisas que é mais característica, mais emblemática da pós-modernidade é o fato de seus propagadores não observarem, vamos dizer assim, a verdade objetiva como algo alcançável. Eles têm muito receio, assim, eles são bem refratários desse tipo de ideia, eles compreendem que quando a pessoa tem um determinado tipo de opinião, uma determinada narrativa, eles pensam assim, essa é a sua narrativa, então para você isso está correto. Aliás, é bastante recorrente que os membros da extrema direita repitam esse discurso, né? Ah não, essa é a sua narrativa. Então eles vão dizer o seguinte, ah, se você acha que vacina funciona, essa é a sua narrativa, se você acha que cloroquina não funciona contra a covid-19, essa é a sua narrativa, ou seja, para eles não existem fatos e dados, existe apenas uma narrativa, existe uma opinião sobre aquilo que está acontecendo. Bem, essa é uma ideia extremamente complicada, extremamente problemática, desde os primórdios da filosofia, o Platão já escrevia sobre isso, dizendo que a ideia da filosofia era majorar a episteme, o conhecimento, a parte objetiva do conhecimento, e diminuir aquela parte que era subjetiva, diminuir a opinião, que eles chamavam de doxa, né? Então desde os primórdios, a filosofia tem uma aversão a esse tipo de, vamos dizer assim, de abordagem, né? Para mim, particularmente, que sou marxista, essa divergência é completa, né? Porque para o marxismo a verdade é objetiva, né? E a gente tem que sempre majorar, porque, vamos dizer assim, é evidente que quando você fala, por exemplo, uma parede é branca, esses dois aspectos, que é uma parede que é branca, eles são objetivos, e você pode dizer, a parede é branca e é bonita. Esse terceiro aspecto, não é que ele é falso, mas ele é subjetivo. Este sim, então, você pode direcionar, não, esse aqui é um aspecto subjetivo, essa aqui é a sua opinião, essa é a sua narrativa. Mas a ideia, né, da filosofia, do marxismo, de outras correntes filosóficas, é você majorar esse aspecto objetivo e diminuir o subjetivo. É algo bastante antagônico à pós-modernidade. E eu faço esse preâmbulo aqui, por quê? Porque nesse livro nós vamos observar pessoas com diferentes narrativas. Eles vão observar as coisas através de uma ótica distinta, e por conta desta ótica, eles vão acabar chegando a determinadas conclusões. E é interessante, né, porque existe um filme chamado Hashomon, escrito, eu acho que é Hashomon, acho que é assim que se soletra. Ele é de um famosíssimo diretor japonês chamado Akira Kurosawa, e nesse filme ele retrata um assassinato, e tem lá alguns personagens que, vamos dizer, presenciaram, de certa maneira, certos aspectos do crime, e eles vão lá no julgamento e cada um vai dando o seu ponto de vista, e, enfim, gera uma barrafunda, porque cada um observou certo aspecto, e então há uma dificuldade de chegar a uma conclusão sobre quem efetivamente cometeu determinado assassinato. Muitos anos depois, já no ano de 2008, foi lançado um filme chamado Ponto de Vista. Aliás, esse nome é até feliz, depois eu explico por quê. E nesse filme ocorre lá uma tentativa de assassinato de um presidente, e aí tem uma pessoa filmando, uma cinegrafista, né, aí explode lá, tem uma bomba e tal, e ela se assusta com aquilo, então aí se observa primeiramente através do ponto de vista dessa pessoa, e depois eles vão mostrando outras pessoas, né, que compõem a segurança do presidente, que compõe uma pessoa que estava filmando aleatoriamente, acaba vendo, assim, algumas pessoas suspeitas passando, depois vão através dos próprios bandidos, e depois, enfim, com a soma das visões, você consegue compreender o que que efetivamente aconteceu, e como algumas pessoas vão ser enganadas, como algumas pessoas vão pensar que algo aconteceu não foi exatamente aquilo. Aliás, muitas pessoas dizem que esse filme Ponto de Vista, ele é baseado, né, vamos dizer assim, como se fosse uma atualização desse filme japonês chamado Hashomo. Aliás, esse filme japonês foi tão impactante que existe até uma expressão chamada efeito Hashomo, ou seja, esse efeito das pessoas que, ao observarem determinado aspecto de uma coisa, terem uma opinião divergente. E até interessante, eu disse, né, que o nome desse filme mais atual é Ponto de Vista, né, porque muito bem comentou certa vez o Leonardo Boff, grande teólogo brasileiro, um dos grandes patronos da teologia da libertação, né, tem vídeo aqui no canal sobre teologia da libertação, deixa aqui nos cards também, e ele falou certa vez, né, que o ponto de vista é a vista de um ponto, né, e é muito curioso, me lembro que certa vez lendo a biografia do Che Guevara, escrito pelo jornalista, mexicano Paco Inácio Taibo II, ele fala que você, quando vai entrevistar alguém que participou de uma batalha, é bom você ter, vamos dizer assim, né, uma visão um pouco mais sóbria, mais racional, porque a pessoa, ao descrevê-la, ele vai se passar como o próprio herói, né, vai dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal, a gente lutou, a gente isso, a gente aquilo, é até interessante, que ele destaca, olha, é bom ir devagar e tal, ter uma visão mais sóbria, mais racional, entretanto, é fácil compreender por que para aquela pessoa aquilo foi tão impactante, aquilo foi tão extremado, porque ela se observa como um herói, isso porque aquilo na vida dela, com certeza, foi um fato, né, dramático, uma circunstância extremada, então é muito natural que a pessoa, mesmo aquela que tenha, vamos dizer, disparado poucos tiros, não tenha alvejado propriamente nenhum inimigo, ela vai se julgar naquilo ali, fazendo algo heróico, algo extremo, é muito natural. Então é muito interessante, porque no primeiro livro aqui da trilogia USA, que foi o Paralelo 42, ele vai dando, né, em cinco longas narrativas, né, as visões de determinadas pessoas, por exemplo, existe uma personagem chamada Janey, ela tem um irmão, né, que aparece muito pouquinho, que é o Joey Williams, e nesse livro aqui, a gente já vê, vamos dizer assim, a história percorrendo através dos olhos desse Joey Williams, então ele encontra de vez em quando com a irmã, e aí você observa, né, que aqueles encontros que ele tinha tido lá com ela, outrora, eram encontros no meio, vamos dizer assim, de tempestades na vida dele, né, que aquilo não ficava claro, então quando você, é como se fosse um periscópio de um submarino, sabe, quando você gira para o outro lado, e você estava ali acompanhando através de uma personagem que era a Janey, que era a irmã, quando você vira para o irmão, e aí tem a narrativa dele aqui, isso se enquadra, né, aí você tem uma versão propriamente dos fatos, esse outro ponto de vista, né, aí você observa como tudo era muito diferente, né, as coisas ficam muito mais complexas, muito mais sérias, vários e vários livros na história da literatura utilizaram esse tipo de abordagem, e esse aqui foi um dos primeiros, né, para dar um exemplo, eu posso citar o belíssimo, o belíssimo quarteto de Alexandria, do Lawrence Durrell, E do que trata aqui, né, o 1919? No primeiro livro, né, o Paralelo 42, a gente terminou a história na iminência do estouro da Primeira Guerra Mundial, e nesse aqui, você vai ter, vamos dizer assim, todos os personagens que estiveram ali no primeiro livro, eles vão retornar, mas como personagens secundários, envoltos, né, em histórias que acompanham personagens que naquele livro eram secundários, e passam nessa aqui, a ser os principais. E todos eles estão dramaticamente envolvidos com a Primeira Guerra Mundial, que é, inclusive, o conflito que acaba nominando, vamos dizer assim, diretamente o livro, já que a Primeira Guerra Mundial acaba no ano de 1919, e por isso o livro é assim designado. E logo no início, nós vamos observar, quando os Estados Unidos decidem entrar na guerra, né, a guerra já acontecia há algum tempo, o então presidente Woodrow Wilson, ele não quis entrar na guerra, inclusive ele foi reeleito com esse morte, né, olha, eu evitei de mandar nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos irmãos, nossos primos, nossos maridos para a guerra, a gente não ficou nesse conflito europeu, não vamos aqui perder sangue e vidas americanas por causa de um conflito lá da Europa, vamos ficar aqui. Então ele foi reeleito com esse morte, mas poucos meses depois da eleição, ele acabou se envolvendo no conflito. E aí quando se deflagra propriamente a guerra, tem todo aquele ufanismo patriótico, aquela coisa, nós vamos, Estados Unidos, não sei o quê, não sei o quê. E aí eles vão mostrando como todos os personagens, né, eles acabam, vamos dizer assim, sendo engolfados pela guerra, né, são todos, vamos dizer assim, sabe que recebendo uma espécie de abraço de urso, eles não conseguem, ou às vezes também não querem se evadir do conflito, ao contrário, eles vão participar dele de maneira bastante intensa. Mesmo que nenhum deles, nenhum dos personagens, se envolva diretamente na guerra. Nenhum deles vai propriamente para os frontes, nenhum deles vai viver o que foi a Guerra das Trincheiras, a gente pode fazer até uma pequena parte aqui, porque a Primeira Guerra Mundial foi a primeira grande guerra, depois, vamos dizer assim, de um desenvolvimento um pouco mais pleno do capitalismo. E foi um conflito, assim, muito, muito dramático, né. Não havia, até aquele momento histórico, nenhum tipo de conflito tão sangrento, tão sanguinário, tão dramático, tão sério, porque a máquina de produzir do capitalismo, ela já com a sua produtividade, já com as suas inovações tecnológicas, já com a utilização de avião, já com a utilização de armas químicas, já com, sabe, todo um evolvê de um maquinário muito mais moderno, metralhadores, fuzis, etc. Então, toda essa tecnologia, ela foi canalizada, ela foi direcionada para a guerra. Isso, claro, resultou numa catástrofe, numa quantidade de mortos que nenhuma das potências que participou do conflito, quando ele se iniciou, imaginava que geraria aquilo. Fora algo sem precedente na história da humanidade, e viria a ser superado apenas pela Segunda Guerra Mundial, que foi, propriamente, uma decorrência da Primeira Guerra Mundial. Nós vamos, depois, tratar disso aqui um pouquinho. Então, assim, a Primeira Guerra Mundial foi, de fato, um horror, né. Vou deixando algumas fotos aqui, enquanto vou falando. Foi um dos momentos mais dramáticos, mais, sabe, catastróficos da história da humanidade, e esse livro, ele se passa no meio desse cenário. Ainda assim, né, eu reitero que os personagens, eles gravitam, né, em torno da guerra, né, como uma espécie de inseto em volta da lâmpada, mas não, propriamente, participam dela. Nenhum deles viveu o horror que foi aquele conflito. E nós acompanhamos aqui cinco grandes narrativas nesse livro, e nós vamos deslindá-las aqui um pouquinho. A primeira é com o personagem de Joey Willis, né, eu já citei que ele é irmão da Janine, né, que teve grande participação no primeiro livro. E o Joey aqui, ele é um personagem que participa da marinha, né, ele acaba se desertando da marinha, por conta disso ele é uma espécie de fugitivo, né. Claro que numa guerra, quando você deserta, é um crime gravíssimo, né, habitualmente ele, a pena é a execução, né, porque, claro, né, se você não executar a pessoa que tá fugindo da guerra, ele vai preferir, sim, né, porque ele vai preferir ser preso do que ser morto durante o conflito. Então, habitualmente, os exércitos do mundo inteiro, quando uma pessoa deserta, ela é executada. E ele acaba sendo um desertoso, os Estados Unidos ainda não tinham entrado propriamente na guerra, mas já tava naquele esforço, sabe, naquela construção e tal. E ele é um homem do mar, né, ele vive em embarcações e tal, ele passa muito aperto, é muitas vezes constrangido por toda sorte de humilhações. Aí ele, quando chega em terra, ele, não, agora eu vou me acertar, vou ficar aqui, não vou em terra, mas sempre dá errado, os planos dele, aquilo que ele faz, faz algumas bobagens e tal, então ele acaba tendo que voltar pro mar. Então, assim, ele sempre quer ir pra terra, mas nunca consegue se desvencilhar do mar. O segundo personagem se chama Richard Savage, ele tem um apelido de Dick, e esse Dick, ele é um pacifista, ele não quer a guerra, não concorda com, sabe, com o conflito, com aquela quantidade de mortes, acha aquilo tudo muito desnecessário, acha que tem muitas pessoas, muitos capitalistas ganhando demais com a guerra, ganhando muito dinheiro, enquanto esfolam as pessoas, enquanto deixa um monte de gente morrer, à toa, em vão, sabe, parece que eles estão lutando ali por interesses, que não são os interesses dos seus países, são os interesses desses grandes capitalistas, e estão se utilizando das pessoas simples, das pessoas humildes, que ficam se matando umas às outras, enquanto os grandões lá estão ganhando, dos dois lados um monte de dinheiro, e ficam ali os tolinhos, sabe, os bonecos, né, feitos de títulos ali, se matando, se alimentando raiva, alimentando ódio, um lutando contra o outro, e os grandões lá se dando bem. Então ele tem horror a isso, ele não quer se alistar, porque para não se alistar, ele se voluntaria no serviço de ambulância da França, e ele vai participar lá no meio do conflito, mas de uma maneira um pouco mais apartada. E é interessante que ele era um personagem inteligente, mas um pouco polêmico, assim, e apesar do seu, vamos dizer assim, de ser um personagem tanto quanto idealista, que tem uma aversão àquele conflito e tal, ele também apronta as suas poucas e boas, né, especialmente porque ele se vincula a um círculo, né, de vários personagens que estiveram no primeiro livro, e uma que não esteve. Essa que não esteve, que é a terceira narrativa aqui, é de uma personagem chamada Annie Trent. Essa Annie Trent, ela tem um apelido de filha, e o pai dela chamava de filha, todo mundo chamava de filha, e essa filha, ela é uma personagem mimada, sabe, um pouco exótica, um pouco voluntariosa, ela flerta com os homens, mas não quer ficar com eles, ela tem opiniões muito fortes, ela é inconsequente, ela é imatura, e até que acontece uma tragédia na vida dela, que é o irmão dela, está treinando para a guerra, e ele acaba falecendo, e um assistente, ainda no treino, não tinha nem saído dos Estados Unidos, não. E aí ela fica muito indignada, ela vai investigar, chega à conclusão de que a empresa que forneceu o equipamento, que acabou matando o irmão dela, era um avião, ela estava cortando custos, e foi por causa disso que o irmão dela morreu, ela fica indignada, tenta lutar contra isso, mas aquilo não dá em nada, e ela, vamos dizer assim, que tinha muita energia, ela acaba se, vamos dizer assim, implutecendo, fala, então eu vou para a guerra, e ela vai lá participar do esforço de guerra, não propriamente no conflito, mas naqueles serviços voluntários, voluntários, de auxílio às pessoas, de enfermeira, de serviços burocráticos, ela se voluntaria para participar disso, e ela vai ter relações bastante próximas, junto com esse dique. Duas outras personagens, que estiveram no primeiro livro, foram a Eleanor e a Evelyn, que foram dois personagens, que até viraram sócias e tal, e o primeiro livro, ele tinha o foco na Eleanor, e esse livro aqui, já tem o foco na Evelyn, o que aconteceu com ela, as reações dela, até se explica, certas ações que ela tomara, lá no primeiro livro, através disso aqui, alguns problemas que ela estava enfrentando, que ela ficava ali, sabe, se condenando, porque a amiga dela não sabia de tudo, eram amigas que se gostavam, mas que tinham uma rivalidade, vamos dizer assim, um pouquinho latente, por uma série de motivos, e eu acho que aqui, nesse livro aqui, eles vão se evidenciando, eles vão cada vez mais crescendo, e vai ficando claro, uma para a outra, os limites, ou vamos dizer assim, áreas onde cada uma poderia ir, até onde cada uma poderia ficar, uma acaba, vamos dizer assim, invadindo o território alheio, e elas também têm relações, tanto com essa filha, quanto com o dique. Por fim, essas duas personagens, também tem vínculos com o J. Ward Murehouse, eu já tinha destacado ele no primeiro vídeo também, e ele é um personagem de relações públicas, um desses homens que o pacifista lá não queria, que se desse tão bem e tal, era um daqueles que estaria ganhando muito dinheiro com a guerra, mas no fim, eles acabam tendo contato, inclusive, meio ali vai garantindo o seu próprio futuro, porque o dique, ele tinha um parente, já falecido, que tinha sido um grande oficial das Forças Armadas, e aí, por causa do nome dele, ele acaba também conseguindo acender bastante, porque ele estava no local certo, no momento certo, era, vamos dizer assim, parente da pessoa certa, ele também é um pouco inteligente, então ele consegue acender, ou seja, aquele personagem que era pacifista acaba se tornando militar. E, aliás, essa parte que tem o dique, e um amigo dele, chamado Ned, no meio da guerra, olha, foi com certeza a melhor parte, tanto desse livro, quanto do primeiro também. Foi uma parte brilhante, assim, é um dos melhores trechos da literatura norte-americana de todos os tempos. E é preciso destacar, assim, que todas essas cinco grandes narrativas que eu citei, não são de personagens perfeitos, personagens bonzinhos, personagens, sabe, não é assim. Mesmo quando o personagem é bem idealista, mesmo quando o personagem tem aquela, vamos dizer assim, missão de trabalhar pela humanidade, de lutar pela humanidade, de, sabe, eu quero fazer as coisas, eu quero lutar pelo bem, eu quero lutar pela revolução, eu quero que todo mundo se dê bem, eu quero, sabe, um mundo mais justo, mas esses personagens, eles não são, vamos dizer assim, corretinhos, todos eles caem, todos eles cometem erros, eventualmente erros muito, muito graves, então assim, todos eles vão tombando, tentando levantar, eventualmente são personagens que têm uma visão, vamos dizer assim, mais progressista, uma visão mais em prol do benefício de toda a humanidade, eventualmente são personagens completamente autocentrados, completamente, sabe, preocupados só com si mesmo, estão nem aí para o resto, mas todos eles são personagens problemáticos, todos eles são personagens que vão cair, que vão, sabe, cometer vários e vários deslizes e vão tentar, levantar dentro das suas circunstâncias e levantar, mas todos, vamos dizer assim, com vários e vários lanhados na sua honra e na sua alma, e isso, vamos dizer assim, aproxima de certa forma o leitor, sabe, do livro, porque quando você observa cada um tem a sua característica bastante peculiar, eles não são personagens iguais, eles têm muitas diferenças entre si, e eles, vamos dizer assim, não são tão perfeitinhos, tão certinhos e tal, eu acho que isso aproxima o leitor, você vai lembrar, vê alguém que fez isso, vê alguém que fez aquilo, talvez algum erro que você mesmo tenha cometido ao longo de sua vida, eu acho que isso é um ponto bastante favorável do livro. Na medida em que nós estamos tratando de um livro que se passa no meio de uma guerra, mesmo que os seus personagens, eles não estejam diretamente envolvidos no conflito, não estão lá no meio do front, mas eles estão engolfados pelo conflito, né? Então isso vai lembrar muito a atmosfera lá do ensaio sobre a cegueira, um dos meus livros favoritos, aliás, aliás, daquele que é meu autor favorito, que é o José Saramago, vai lembrar aquele Diário do Dono da Peste, que já tem vídeo aqui no canal, vai lembrar a Peste Escarlate, que já tem vídeo aqui no canal também, ou seja, aqueles livros distópicos, aqueles livros com muitos problemas, em que os acontecimentos eles são tão graves que eles acabam, vamos dizer assim, como que camuflando, escondendo, vão acabar, vamos dizer assim, te abraçando de uma maneira que você se deixa levar pelo conflito, né? Tem vários e vários outros livros que vão tratar disso, A Peste do Albert Camus, também um livro brilhante, estupendo, né? Porque quando você está num momento assim, tão distópico, num momento tão, sabe, grave, tão catastrófico, por que você vai seguir sua vida normalmente, né? Por que você, por exemplo, não vai amar uma outra pessoa que você nem conhece hoje à noite se você nem sabe se você vai viver amanhã? Você percebe como é que a perspectiva muda, né? Você vai observar o mundo de uma maneira muito diferente do que se você estivesse no seu dia a dia cotidiano. Então todos os personagens, eles são meio abraçados por esse sentimento extremado, né? De você não saber se haverá um amanhã. Ele destaca aqui, né? Evidentemente, não é só a visão de um personagem, mas muitos e muitos capitalistas vão deitando o cabelo com a guerra, né? Vão se aproveitando, vão ganhando, vão crescendo. Eles vão forçando que os países lutem pelos interesses desses burgueses enquanto fingem lutar pelos seus interesses estratégicos. Isso fica bastante evidente e é, aliás, muito comum, basicamente em todas as guerras. No primeiro vídeo, eu destaquei os aspectos das mini-biografias, né? Ou seja, são relatos de alguns personagens bastante famosos da época ou personagens mais importantes e é interessante porque da mesma maneira que aconteceu no primeiro vídeo, esses personagens, eles acabam mostrando aquilo que havia de melhor e aquilo que havia de pior, de mais putrefato na sociedade. Você, através dessas biografias, você consegue também compreender o tempo histórico, o que, aliás, é quase uma obrigação de toda boa biografia, né? Então, nesse livro aqui, ele vai falar um pouquinho do Theodore Roosevelt, ele vai falar um pouquinho da família Morgan, né? Que tem o banco, né? O JP Morgan. Ele vai falar do grande escritor John Heade. Aqui no livro, por algum motivo, ele mudou o nome para Jack Heade, mas ele se referia ao autor John Heade, que, aliás, foi um dos raros estadunidenses que estão enterrados no Kremlin, né? Ele estava lá na Rússia durante a eclosão da Revolução Soviética. Ele escreveu um livro muito, muito vendido no mundo inteiro chamado Dez Dias que Abalaram o Mundo. Os três selecionados desse livro estarão no box de informações também. Também estão presentes da mesma maneira que no primeiro livro, aqueles cortes multifacetados, eu já delimitei um pouquinho mais naquele vídeo lá, nem vou estender muito aqui não, mas eles estão presentes, ou seja, exigindo do leitor que complemente a história. Eu acho que é um aspecto interessante, eu acabei não destacando isso, é que, vamos dizer assim, na medida em que o mundo ficou mais celere, né? Do que outrora, a própria Primeira Guerra Mundial evidenciou isso, aquele monte de cortes, aquele monte de fragmentos, aquela velocidade, eu acho que isso é um exemplo do nosso tempo histórico, né? Já era também do tempo histórico que o João dos Passos aqui, né? Evidenciava, ou seja, a velocidade da maquinaria, o desenvolvimento, sabe? Aquela multitude de informações que hoje nós temos, claro, uma quantidade muito maior do que o tempo histórico dele, mas ele já está evidenciando algo que é premente, algo que é muito atual até os dias de hoje. Ou seja, muita coisa, muito bombardeio, muita informação, muito isso, você está vendo uma coisa aqui, outra já está ali, já está ali, você já tem que, sabe? Como a Alice lá no País das Maravilhas, no País dos Espelhos, não me lembro qual dos dois livros, mas em um deles ela tem que correr, correr, correr esbaforidamente apenas para ficar no mesmo lugar. Outro aspecto, esse que já não me agradou tanto, é que o autor expõe mais uma vez o racismo e o antissemitismo presentes na sociedade da época, mas isso me incomodou porque ele propriamente não faz uma crítica a isso, ele apenas expõe. Ele expõe, está aqui, está acontecendo o racismo aqui, está acontecendo o antissemitismo aqui, mas ele, vamos dizer assim, no meio do livro ele não joga isso sob crítica, então assim, isso me incomodou um pouquinho. Um dos personagens políticos que tem muita importância aqui nesse livro é o Woodrow Wilson, que eu falei, que era o presidente dos Estados Unidos na época, ele faz uma mini biografia dele também, e assim, o Woodrow Wilson, ele foi um dos grandes responsáveis pelo Tratado de Versalhes, quando a França e a Inglaterra, especialmente a Inglaterra, massacraram a Alemanha ao término da Primeira Guerra Mundial. À medida que a Alemanha perde a guerra, mas ela ainda tinha condições de dar cabo, de ficar lutando ainda, mas eles resolvem, então vamos partir para um armistício, mas ela acaba sendo derrotada no conflito e eles fazem exigências absurdas, e uma série de grandes pensadores da época observaram, olha, isso vai dar errado, e de fato deu muito. Só para dar um exemplo, no livro Defesa do Marxismo, do José Carlos Mariáten, ele escreve lá claramente, as exigências do Tratado de Versalhes, que ao término da Primeira Guerra Mundial ali, eles combinaram que a Alemanha podia e não podia fazer, aquilo que ela deveria pagar, aquilo que ela deveria ceder, foram demais, elas foram extremadas, e de fato, isso gerou uma indignação absurda dentro da Alemanha, e anos depois acabou facilitando a ascensão do nazismo, e por fim, a eclosão da própria Segunda Guerra Mundial, que foi, muita gente vai considerar assim, apenas a continuação da Primeira Guerra Mundial, com um breve interregno aí, de 20 anos entre um conflito e outro. Outra coisa que ele havia destacado no primeiro livro, e aqui se repete, é o fato de, quando uma pessoa vai se dedicar a uma causa coletiva, olha, os problemas são muito graves, vai ter problemas com a família, vai ter problemas com a polícia, com a justiça, com toda a sua dificuldade, vai ter problema financeiro, porque tem que arrumar um emprego, mas tem que lutar pela revolução, o seu emprego, claro, não vai apreciar isso que você está fazendo, aí você vai ter dificuldade para arrumar outro emprego, você tem que viver, mas você também tem que lutar, tem que gastar, despender tempo para essa atividade que é coletiva, e aí a polícia está em cima, você não tem liberdade de assembleia, aliás, isso fica muito, muito claro aqui, que fala da democracia dos Estados Unidos, mas nesse período histórico, os caras massacravam, massacravam as lideranças de esquerda, os caras não podiam nem fazer grepe, não podiam se legalizar enquanto partido político, olha, isso era muito, muito, muito difícil mesmo, os caras eram massacrados e perseguidos o tempo todo, então assim, e isso é muito interessante, porque você fala de liberdade, liberdade, o Zygmunt Bauman vai destacar em um desses livros, vou deixar os livros que eu li do Zygmunt Bauman, aqui, os três selecionados, e os vídeos aqui embaixo no bloco de informações, mas ele fala uma coisa muito interessante em uma de suas obras, que é o fato de que a liberdade, ela só chega quando ela já é inefetiva, a liberdade chega quando você só fica protestando e não consegue mudar efetivamente nada, ou seja, é uma liberdade da impotência, porque quando você efetivamente pode mudar as coisas, aí a liberdade não te é dada, a liberdade da burguesia, a liberdade dada no sistema burguês é essa, uma liberdade que nunca vai te levar a lugar nenhum, porque no dia que você efetivamente puder mudar o sistema burguês, essa liberdade vai te ser tolida, em resumo, ele vai te dar o direito de ficar gritando, protestando, desde que você não possa efetivamente mudar nada, e nesse tempo histórico, como se podia mudar as coisas, havia inclusive o exemplo da revolução socialista soviética ocorrida nesse tempo histórico, aí não, aí o pau cantava, e assim, os personagens que vão ter essas lutas, por causas coletivas, eles vão enfrentar o ódio, inclusive dos seus próprios familiares, a incompreensão dos seus próprios familiares, a perseguição da imprensa, a perseguição da polícia, da justiça, então assim, vão acabar na cadeia, ou seja, o sofrimento é bastante, bastante intenso, e ele evidencia isso muito bem. Ele vai falar da repressão muito, muito ditatorial em cima desses representantes, por exemplo, da IWW, era o Industrial Workers of the World, que era, vamos dizer assim, uma instituição onde os revolucionários, ou membros mais esquerda, ou mais progressistas, enfim, onde, vamos dizer, a galera da esquerda convergia, e a repressão caía em cima também. De toda maneira, eu vou rejeitar a ideia de que esse também seja um livro de esquerda, como muita gente observa. Por quê? Porque se, de fato, há aqueles personagens que têm esses ideais, vamos dizer assim, mais humanitários, ideais mais cosmopolitas, ideais, sabe, mais universais, também haverá aqueles personagens, da mesma maneira que no primeiro livro, que são completamente autocentrados, que estão ali lutando por si mesmo, que não estão nem aí, mas nem aí mesmo, com relação a qualquer tipo de solidariedade abstrata, solidariedade universal, nada disso. São pessoas, inclusive, que muitas vezes vão ter desprezo, inclusive pelas pessoas que são próximas a si, inclusive pelas pessoas que são seus parentes, são seus amigos, ou seja, as pessoas estão em uma luta completamente individual. Então, assim, ele evidencia ali uma pessoa que está lutando por uma causa coletiva e evidencia outras que estão lutando por uma causa individual, sem fazer, ao longo desse período, um maior juízo de valores, só vai mostrando a trajetória de cada um. Sendo que, todas elas, mesmo essas que lutam por causas coletivas, elas vão tombar, vão cair, vão errar, vão falhar feia e gravemente. Um dos aspectos que eu acho que é interessante destacar também é porque quando a gente começa a ler um livro, a gente vai se acostumando mais ou menos assim com o estilo da escrita, especialmente quando ele é um pouquinho mais, vamos dizer assim, excêntrico, né? Então, por exemplo, quando você começa a ler a Ilíada, você passa ali algumas páginas, é um pouco difícil ali no início, aquele escrito tão antigo, de uma abordagem tão distinta, uma linguagem tão diferente, mas, por exemplo, quando você já leu a Ilíada toda, quando você pega a Odisseia, você vai de uma vez, entendeu? Aquilo ali já se tornou algo comum para você, algo que você já se habituou. Eu acho que como a gente já se habituou com essa escrita entrecortada, com essa prosa que tem um estilo bastante revolucionário aqui, esses múltiplos fragmentos, por exemplo, o João Postato vai descrever de maneira muito, muito elogiosa essa trilogia aqui do João dos Passos e ele mesmo vai se utilizar, ele vai, vamos dizer assim, ser influenciado quando vai escrever a sua belíssima trilogia Os Caminhos da Liberdade, eu acho que esse livro fluiu melhor, assim. De qualquer maneira, um ponto de melhoria que eu acho que a editora poderia ter feito aqui, aliás, a editora fez um bom trabalho novamente, destaca que o trabalho da Bem Virar, mas acho que fez falta um glossário, seria um glossário com todos os personagens, quem eles estavam relacionados, por quê? Você pode ter lido o primeiro livro, entendeu ali os personagens e tal, mas passar alguns meses até ler o segundo livro, se você ficar lembrando quem aquele personagem ali propriamente se referenciou, quem aquele personagem ali teve relações, eu acho que seria muito interessante se tivesse um glossário desde o primeiro volume, aí sim, já poderia destacar, no caso estaria nos três volumes, eu acho que facilitaria bastante a vida do leitor. De toda maneira, eu acho que a Bem Virar não vai acolher minha sugestão, porque como eu disse no primeiro vídeo, ela abandonou por completo esse vídeo, que eu acho um erro grave, porque essa trilogia é bem interessante, ela merece ser mais bem cuidada. Foi cuidada na edição, mas hoje não é tão cuidada por eles não manterem no catálogo, não manterem no site, etc. E qual é o meu veredito propriamente? Bem, esse livro eu achei muito bom, se você olhar lá no blog, na opinião, ele está muito bom, como esteve o primeiro, mas vamos dizer assim, como eu disse no vídeo, o primeiro ele ficou ali entre bom e muito bom, quando eu estou na dúvida, eu jogo para cima. E esse livro aqui não, eu já achei ele realmente muito bom mesmo, algumas partes inclusive são excelentes, a parte daquela da guerra que eu destaquei aqui, que o Dick está vivendo lá, o Dick e o Ned, é uma parte assim, muito, muito, muito interessante mesmo, uma parte estupenda, e esse livro me agradou bastante. Por isso eu recomendo, já dá para falar com um pouquinho mais de efetividade, a leitura da trilogia USA e desse livro aqui que é o 1919 do John dos Passos. Mas, naturalmente, isso que eu expus no meu veredito é apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você conhece o livro 1919 do John dos Passos? Conhece a trilogia USA? Conhece algum outro livro do John dos Passos? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho